E devido às chuvas registradas nos últimos dias, sete municípios de Mato Grosso decretaram situação de emergência. O Rio Cuiabá, inclusive, já está próximo da cota de alerta. Esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o Tenente-Coronel Luiz Cláudio Pereira Tacruz, que é superintendente da Defesa Civil de Mato Grosso. Boa tarde, superintendente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. Superintendente, qual a situação desses municípios que já decretaram o estado de emergência em função do excesso de chuvas? Isso, nós temos até esse período, até hoje... E quais são esses municípios? Sete municípios que declararam situação de emergência. Juara, Peixoto de Azevedo, Barão de Melgaço, Itaiangá... Vamos recordar agora... Itaiangá... Alto Paraguai também... Alto Paraguai e Jusimeira. E Jusimeira. Desses municípios, dois já com homologação do estado, que é Peixoto de Azevedo e Juara, também com reconhecimento federal, e os demais em processo aí de avaliação, tanto da Defesa Civil, quanto da Defesa Civil Nacional. Superintendente, e qual o motivo? Eu sei que são vários, né? Mas a Defesa Civil faz essa apuração do que levou a essa situação de inundação, que traz sérios prejuízos a toda a cidade. Nós temos imagens, logo mais a nossa produção vai colocar, para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, Livramento está numa situação terrível, Cáceres também choveu muito. Então, a Defesa Civil faz Cáceres aí na tela agora, vejam vocês, né? Está intransitável. Como é o trabalho da Defesa Civil para apurar isso e prestar também os devidos socorros quando a catástrofe já ocorreu? É, a situação de emergência, primeiramente o foco da Defesa Civil e dos órgãos de segurança do Estado é fazer o socorro a essas pessoas que, porventura, estejam precisando de salvamento, de ajuda das forças de segurança, principalmente do Corpo de Bombeiros. A situação de emergência é quando o município é afetado por esse evento adverso e ele precisa tomar medidas excepcionais para conseguir restabelecer a normalidade daquele município. E essas medidas é para que o município adquira bens e serviços, né? De forma célere, eficiente, através da dispensa da licitação. Então, nem todo município que nós verificamos que há chuvas intensas, há registro de pontos alagamentos e isso caracteriza uma situação de emergência. Situação de emergência é que vai causar um dano mais complexo para o município e ele precisa dar uma resposta mais ampla, né? E isso demanda recurso emergencial. Cáceres, nós estamos moderando essas imagens que passou de Cáceres, houve essa situação, houve pontos de alagamentos, mas ainda não caracterizou uma situação de emergência. É aquela situação que horas depois ou no outro dia, essa água, há uma vazão, há uma drenagem dessa água e é restabelecida a normalidade. Aí nós já estamos falando de uma situação de infraestrutura, né? Que não é somente emergencial, mas demanda aí numa atenção do gestor. Por falar em infraestrutura, superintendente, a Defesa Civil de Mato Grosso, ela tem um levantamento do número de pessoas que ainda moram em áreas de risco aqui no Estado? Tem esse levantamento? Então, esse número exato nós não temos. Nós estamos fazendo, apoiando o município, que é a Defesa Civil, ela é dividida na Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipal. Compete ao município fazer essa verificação de pessoas em áreas de risco. Ano passado, nós auxiliamos oito municípios fazendo esse mapeamento. Nós estamos, essa semana, neste momento, em Mirassol do Oeste e Vila Bela de Santíssima Trindade, fazendo mapeamento de áreas de risco, para a gente poder ajudar o município a identificar as pessoas que estão em áreas de risco e estão suscetíveis ali aos danos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Superintendente, nós temos imagens também recentes, agora há pouco, né? Em livramento também acontece forte, olha só, estradas, cederam aí um caminhão, aconteceu um grave acidente devido às fortes chuvas, né? Neste momento também chove forte aqui na capital, o Rio Cuiabá, como eu havia dito, está ali na cota de alerta. O que isso significa para a população cuiabana? E também queria que o senhor se referisse a livramento que fica próximo daqui, né, na Baixada. Em relação a Cuiabá, nós estamos monitorando, né? É importante destacar que Cuiabá, para ele atingir o nível de atenção para cheia, é uma cota, um nível de 7 metros, então hoje nós estamos abaixo de 6 metros. Abaixo de 6. É abaixo de 6, ou seja, houve um aumento do nível do Rio Cuiabá? Sim, mas ainda não é um aumento de alerta para cheia. Logicamente, nós temos que monitorar, porque ainda há previsão de chuvas intensas. Falando em Cuiabá. Acontece em nosso estado. Falando em Cuiabá, superintendente, aqui tem o número de pessoas que ainda moram em áreas de risco, que providências vão ser tomadas, como vai ser tomada providência nenhuma? Então, em Cuiabá, assim como todos os outros municípios, nós temos pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Que estão, de certa forma, morando em áreas de risco. Aí, como eu disse anteriormente, a gente precisa que o gestor municipal e a coordenadoria municipal de proteção e defesa civil façam esse trabalho e adotem as medidas. E, quando não fosse possível, solicite o apoio do estado para a gente dar esse apoio através da defesa civil estadual. Superintendente, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Camila, agora é com você. Obrigada, superintendente. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, gente.